Aí vem a parte 2, tá? Primeiro a gente citou a parte 1, do que procurar além da pechinche, o que a empresa deve ter a mais, tá? E agora vamos falar mais ou menos da estrutura com relação a dividendo Yield, tá? E o que a gente pode falar do dividendo Yield? Que ela tenha pagado, que ela tenha um histórico bom de pagamentos de dividendos Yield, né? De dividendos. Você olha lá no histórico passado dela, vê que em 2008 pagou, 2009, 2010, 2011 e em principal destaque está 2008, que foi a época da crise, aquele auge da crise. Importante saber se uma empresa pagou, se dividendo, continuou pagando e se aumentou ao longo de anos, né? Segundo o critério, preço-valor de patrimônio, a preço-pechincha, né? Que nem todo mundo costuma falar, ué, de 0,6, 0,65, depende muito, tá? Uma margem de segurança boa, menor que isso, ó, melhor ainda, desde que não tenha muita dívida. A dívida também é um fator muito prevoderante na escolha de uma pechincha, tá? Primeiro, uma dívida, relação de dívida patrimônio líquido, o ideal seria de 0,3, 0,5 aceitável. Por quê? Porque tem espaço para a dívida crescer. Ou seja, ela vai sobreviver pelo menos naquele momento ali. Depois que ela subir de preço de novo, ó, sai fora, se essa dívida aumentar. Segundo, tá? O ICJ, tá? Que é a capacidade do lucro de superar os pagamentos do encargo com juros da dívida. Ou seja, o ideal no Brasil, o índice é o ICJ, tá? O ideal é de 3 a 5. Você vai encontrar muita brasileira... Perdão, empresa brasileira com 1, 1,5. Bom, se for numa carteira diversificada, talvez valha o risco, tá bom? Vamos falar também sobre o coeficiente de liquidez dela, que é muito importante ao se investir numa empresa. O ideal seria que fosse em torno de 2. Coeficiente de liquidez é ativo circulante, dividido pelo passivo circulante, tá? De 1,5 para cima, também arriscado dentro de uma diversificação de uma carteira ampla, tá? Vale também a pena. Então minha dica é, fique esperto, saiba procurar peixinha, mas saiba também que além da peixinha tem algo mais que você pode estar entendendo um pouquinho mais sobre qualidade da empresa, que pode, numa composição bem diversificada, fazer a diferença. Minha dica é, fique esperto. Clique em gostei e indique esse vídeo para mim, meu. Muito obrigado. Obrigado.